Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Primeiramente, né? Feliz 2024 para todos e todas aqui do canal, gente. Eu demorei para vir postar vídeo aqui para vocês. Me desculpem, tá? Mas é porque final de ano é muito corrido. Eu ainda fiz aquele videozinho para vocês não ficarem sem vídeo para o fim de ano, né? Aquele videozinho do provador e tal. Vou deixar até aqui a capinha. Porque esse vídeo, gente, eu estava um dia no shopping e eu decidi gravar vlog e eu decidi fazer o provador porque eu sei que vocês gostam de ter opções de looks e aí eu fiz esse vídeo. Nem é muito do meu nicho, mas eu quero também trazer mais vídeos de vlogs, dia a dia. Enfim, é uma meta para esse ano. Mas, né, como vocês leram aí no título, eu venho trazer para vocês, como sempre, um lançamento, tá? E o lançamento de hoje é esse aqui, gente. Eu vim todo dourado, ó, dourado aqui. Eu passei até um brilho dourado, mas não sei nem se está aparecendo na câmera. Por quê? Eu nem sou de usar dourado. Aqui eu botei dourado. Por quê? Para combinar com esse lançamento aqui, gente. Vou ver se eu vou focar para vocês. Que é o tratamento multifuncional 10 em 1 da Probelly. O que é esse tratamento aqui? O que é esse tratamento aqui? Me falem. Porque, gente, eu fiquei maluca. Quando eu recebi, eu, assim, eu achei incrível porque é uma embalagem super completa, ó. É compacto, tá vendo? Principalmente para essas épocas, assim, de verão que eu recebi, gente. Foi, acho que foi novembro que eu recebi. Finalzinho de novembro. Então, essa época que começa o verão, a gente tem que redobrar os nossos cuidados com o nosso cabelo. Porque o nosso cabelo é mais frágil, fica mais frágil. Porque a gente lava mais cloro da piscina, água do mar, enfim. O próprio sol, né, prejudica os nossos fios. Então, a gente, né, tem que estar tratando do nosso fio. Aí, quando eu recebi, eu fiquei, assim, pasma. Mas o melhor, eu não vou falar depois. Calma, eu vou chegar no melhor para vocês, que é o preço. Calma aí. Isso aqui, basicamente, gente, são três ampolinhas. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. E vou passar videozinho, tudo bonitinho, para vocês verem. São três ampolinhas. As minhas já estão bem usadas, já. Mas eu já usei tanto isso aqui, que vocês não têm ideia. Você pensa que é pequeno, que não vai dar para usar. Não, não, não reparem minha mão, tá? É, vocês pensam que vocês não vão usar, mas vocês usam demais. Isso aqui rende muito, muito, assim, atenção. E o cheiro, cara, o cheiro sai. Porque eu, como já abri, o cheiro é maravilhoso. Nem vou entrar agora em detalhes. O que é que eu vou explicar para vocês sobre esse produto aqui? Como eu falei para vocês, é 10 em 1. O que é 10 em 1? São três ampolas, né? No caso, são 10 em 1. Um único produto, uma única embalagem, mas são três ampolas. Por quê? Vocês podem estar usando de diversas formas, tá? De 10 formas diferentes. Que eu fiz vários videozinhos, tá? Eu fiz vários videozinhos. Vou estar soltando lá no meu Instagram. Estou soltando aqui no short também. Então, se você ficar ligada. Mas eu vou botar aqui no vídeo todos os vídeos para vocês verem. Conforme eu for falando de cada etapa, eu vou colocar o videozinho do lado. E aí, a gente vai debatendo sobre o uso do produto. Então, gente. Como eu falei para vocês, 10 em 1. O que ele promete, gente? Ele pode estar usando ele como cronograma capilar. Porque eles são... Essas ampolinhas aqui, cada uma, ela é de uma etapa, tá? De hidratação. Ela vem na ordem certinha. Hidratação, nutrição e reconstrução. Então, você pode estar usando ela como um cronograma capilar. Você pode estar usando ela pura no seu cabelo. Vou estar falando para vocês, ó. Você pode estar usando como potencializador de hidratação. Potencializador de nutrição. Potencializador de reconstrução. Tratamento de hidratação. Tratamento de nutrição. Tratamento de reconstrução. Pre-pull. Humectação. E SOS capilar, tá? São todas essas 10 funções. Só que eu não vou falar uma função bônus no final, tá? Então, vocês fiquem até o final do vídeo. O que eu achei incrível na embalagem? É uma embalagem linda, tá? Linda de muita qualidade, tá? Faca, pelo amor de Deus. Ah, focou. É uma embalagem linda, tá vendo? Bem brilhosa. Bem assim, parece coisa de ouro, sabe? Parece uma barra de ouro. Quando eu abri, assim, pra gente, é uma barra de ouro. Eu tô passada, chocada. Aí vem dizendo aqui... Olha que bonito. Eita. Tá vendo? Extraordinário, fantástico, incrível, maravilhoso. Olha que tudo. Aí vem dos dois lados escrito isso. Aí aqui atrás vem todo o modo de instruções, tá? Pra você estar usando. Calma aí. Foca. E o mais legal é que... Olha isso aqui. Vem um QR Code. Focou. Que te ensina a usar. Então, você pode estar usando esse QR Code. Vou até testar aqui agora. Testando esse QR Code. Calma aí. Só um minuto. Vou abrir. Vamos ver o que vai abrir aqui pra mim. Eu nem testei esse QR Code, gente. Pra vocês terem noção. Mas... Vamos aqui. Tá demorando pra entrar. 10 mil anos, já falei? Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Sério, tá demorando muito pra carregar. Ah, olha. Entra no site da Probelly. Tá vendo? E tem tudo aqui, ó. Falando como ele funciona. Vou tentar focar pra vocês. Tá vendo? Vem tudo escritinho. Tudo bonitinho. Aí vem as perguntas frequ... Ah, é interessante. Vem as perguntas frequ... Vem as perguntas frequentes. Você pode estar tirando sua dúvida aqui. Então. Show de bola. Eu vou estar deixando esse site aqui na descrição, tá? E o outro site também da compra. Porque vocês vão ficar tão loucos quando eu falar o valor desse produto aqui. Que eu sei que vocês vão correr pra comprar. Mas enfim. É... A gente tá falando tudo sobre o produto. Eu vou estar dizendo tudinho pra vocês como eu sempre faço. Como eu falei pra vocês. Aqui atrás tem escrito. Realiza 10 incríveis funções. Faça seu tratamento de acordo com a necessidade dos seus cabelos. Tá? Você vai estar observando a necessidade do seu cabelo, do seu fio, né? E vai estar usando. Aí tá aqui dizendo aqui que cada ampola rende de 10 a 12 aplicações. Isso eu posso falar com propriedade. Porque eu usei bastante. E a minha tá, ó... Eu acho... Eu acho que elas estão na metade. Na metade. Não sei se vai dando pra ver. Porque tem o rótulo. Mas elas estão na metade. Ah! Uma observação incrível que eu amei. É que são todos de vidro, tá? São de vidro mesmo. E um vidro grosso. Eu gostei muito. Porque vocês sabem que o vidro é melhor do que o plástico em questão de manter a propriedade dos produtos, sabe? E, enfim. Achei interessante ser de vidro. E a tampinha também é muito fácil de abrir e fechar. Gostei muito. Aí voltando aqui. Que rende de 10 a 12 aplicações. E devem ser usadas como booster potencializador. Aí tá aqui. Aplique a quantidade suficiente de acordo com o comprimento do seu cabelo. Meu cabelo é um pouco grande. Mas, pra vocês verem que, pô, se meu cabelo que é grande, eu ainda tenho bastante produto ali de todas as vezes que eu usei. Vocês vão ver que eu usei muito. E, assim, ainda tem produto ali pra eu usar. Então, realmente, ele rende bastante. E depois eu vou falar o preço, meu amor. Vocês vão falar assim, cara, tá dado. Que, cara, é um tratamentão. Cara, é um tratamento muito bom. E aí, como eu tava falando aqui, ele também utiliza quantas vezes considerar necessário, dependendo, né? Do dano. Pode ser usado como potencializador da sua rotina de furinograma capilar. E também avaliar o cabelo e usar de acordo com a sua necessidade. Não vai tacando aí, ai, o meu cabelo tá... Como é que fala? Tá opaco. Vou passar reconstrução. Ah, meu cabelo tá quebrado. Vou passar nutrição. Não troca as funções, não, tá, meu amor? Não faz isso, não. Aí tá, aqui. É um polo de hidratação. Para cabelos desidratados, opacos e com pontas duplas. Já tá falando tudo aqui, tá? A necessidade do seu cabelo. Olha isso. Isso aqui, gente. Isso aqui é um mapa pra você. Pra você se situar. Principalmente se você tá começando agora a querer cuidar do teu cabelo. Você não tem a mínima ideia de qual etapa usar no seu cabelo. Aí é que eu tô falando como usar, né? Lavar os cabelos. Usar de uma a duas medidas da tampa da ampola. Tá lembrando que a tampinha da ampola, ela é um medidorzinho. E aí você pode estar usando, né? A ampola de hidratação em sua máscara preferida. Aplicar nos cabelos. Mexa, mexa. Massageando. Deixar agir de 5 a 10 minutos. Usar uma touca de aquecimento pra potencializar o efeito. Retirar o produto dos fios, aplicar o condicionador e finalizar como de costume. Agora, pra o pré-pull, você pode estar usando, né? Duas medidas da tampa, né? Da ampola escolhida. E diretamente aplicar no comprimento. Deixar agir cerca de 15 minutos antes de higienizar. Eu deixei 5 minutinhos só, tá? Quando eu usei. Mas pode estar usando 15, enfim. Vai da sua preferência. E eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Isso. Podem ficar tranquilas. E aí, tá... Eu tô falando agora do SOS Capilar, tá? O SOS Capilar, pra cabelos com dor nos extremos. Misturar duas medidas da tampa. Cada ampola e a sua máscara preferida. E faça um super tratamento com os 3 produtos. Você vai misturar os 3 produtos no SOS Capilar, tá? As 3 ampolas. Porque vai ser um SOS Capilar. Pra desgatar aquele cabelo das cinzas, entendeu? Quando o seu cabelo tá assim, implorando, sabe? Voltou de uma praia, voltou de uma piscina. Fez uma descoloração, uma progressiva. É isso aí que você vai fazer no seu cabelo, tá? Quando ele tá aqui naquele... No CTI. E aí, você vai fazer o super tratamento. Com isso, você vai recuperar os seus fichos. Qualquer tratamento químico ou danos. Agora, vamos pra ampola de nutrição. A ampola de nutrição, ela é pra cabelos secos e desnutridos. Aí, tá falando aqui, é a mesma esqueminha da de hidratação, tá? Aqui ensinando. Então, não vou repetir, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E a ampola de reconstrução. Ela é pra cabelos fragilizados, enfraquecidos e quebradiços. Aí, também é o mesmo esquema. E vamos pra uma equitação. A uma equitação, gente, ela é um procedimento que você vai ser feito com o cabelo, né? Sujo. Com o cabelo seco. Quando o cabelo tá seco, ressecado. Tá aqui explicando. Não existe restrições contra os tipos específicos de cabelo. Para realizar esse procedimento, basta observar as condições dos fios e definir se eles se beneficiarem de uma nutrição muito profunda naquele momento. Vocês precisam, né? Se beneficiar de uma super nutrição. Usar de duas a três medidas a tampa da ampola de nutrição. Lembrando, tá? Dar de nutrição, porque é uma uma equitação. Então, precisa de olhos. Olhos que uma equita, né? Nosso fio. Porque, né? Como a gente sabe, o óleo, ele vai repor o nosso lipídio, né? Perdido no nosso fio. Porque o nosso fio, ele vai ali, vai perdendo só lipídios, nutrientes. E aí, a nutrição vai repor. E aí, você vai usar de duas a três medidas, enfim. Do seu... Como é que fala? Dampôs de nutrição com o seu óleo capilar preferido, tá? Você vai misturar. Eu fiz tudo bonitinho. Vou deixar pra vocês. Aplicar nos cabelos, mexe a mexe. Massageando os fios. Deixar de agir. De cinco a dez minutos. Usar uma touca de aquecimento pra potencializar. Eu não usei touca. Mas eu fiz a uma equitação... É... Deixei bastante tempo, gente, no meu cabelo. Eu, às vezes, gosto até de dormir com a uma equitação. Mas aí vai de você, tá? Eu gosto de deixar, assim, umas doze horas no fio. Acho ideal. Que acha que o cabelo suga bastante o óleo. E faz aquela... Sabe? Quando você lava, já tá desmaiado. Essa foi a uma equitação. E agora, como eu falei pra vocês, que tem ainda um uso extra. Que você pode estar usando o seu tratamento, né? Muito funcional. Que é o banho de brilho. Eu não fiz no meu cabelo porque eu não pinto mais meu cabelo. Eu já pintei meu cabelo de preto. Teve uma fase na minha vida que eu estava, né? Com fogo no toba. E aí eu fui lá e pintei meu cabelo de preto. Gente, pra sair preto é uma tortura. E meu cabelo, assim, na câmera ele parece bem escuro, né? Mas ele não é. Ele tem, sabe? Uns nuances claras. Ele tem tipo um castanho escuro com claro. Sabe? E aí eu não pinto mais. Então essa etapa eu não fiz. Mas se você quiser estar fazendo na sua casa, é ideal. Misture uma medida da tampa de cada ampola em sua máscara. E faça um super tratamento com os três produtos, tá? Você pode estar misturando ele ao seu tonalizante, tá? Pra você estar passando no seu cabelo, entendeu? Aí você pode estar usando. E aí você que sabe, né? Essa etapa é ideal. Se vai ser ideal pra você ou não. Então como eu já li pra vocês a parte, né? Da caixa. Eu vou estar lendo agora pra vocês essa parte aqui. Que tá falando, né? Que esse kit contém três unidades. Que não podem ser vendidas separadamente. E aqui tá dizendo, gente. Todos os... Como é que fala? Composição. Tentar focar. Tá difícil. Toda a composição, tá? Das ampolas. Aqui a gente pode estar vendo que a ampola de vitamina A e E, né? Que é a ampolinha do número um. Ela tem bastante... É... Alguns extratos. Lembrei. Tem bastante extratos. De várias coisas. De semente de linhaça. Extratos de... Negócio que eu não sei o que é. E aí quando você vem pra ampolinha de número dois. Que é a ampolinha de nutrição. Gente. Pense. Pense numa ampola que tem óleo. Tem muito óleo. Ela tem óleo de semente de linhaça. Tem óleo de semente de girassol. Óleo de semente de uva. Óleo de flor de lótus. Óleo de semente de castanha do Pará. Gente. Óleo de semente de macadâmia. Óleo de argã, né? Óleo de cártamo. Óleo de semente de mamona. Que é óleo de rícino. Cara. Tem muitos óleos. Então realmente é um super tratamento de nutrição. E a parte da ampolinha de número três. Que é a ampolinha de queratina e colágeno. Aqui ela tem... É... Tem queratina hidrolisada. Tem colágeno hidrolisado. Ela tem extrato de broto de bambu. Ácido lático. Enfim. Ela tem muita coisa. Ela tem extrato de quiabo. Extrato de aloe vera. É... Óleo de germe de trigo. Proteína hidrolisada da seda. Ela tem muita coisa também. Então elas são bastante potentes. Ela vai estar dando aquela potência máxima num tratamento. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Sabe aquele creme que você tem aí parado? Que eu sei que você tem. Aquele cremezinho que você usa. Você não gosta muito do efeito dele. Mas você falou... Pô, eu paguei caro nele. Pega ele e usa com essa ampola. Pode ser com qualquer uma das três. Cara, você vai amar. Porque vai fazer... Vai ser uma fonte de... Como eu vou explicar? De transmissão? Não, meu Deus. Uma fonte, sabe? De conseguir penetrar melhor no cabelo. Os produtos, né? Através do creme. E vai estar... Não estar jogando fora. E vai estar rendendo também esse produto aqui. Porque conforme você vai misturar com o creme. Vai render mais pra você usar no seu cabelo. Agora vamos para o finalmente. Depois de eu falar tudo isso, né? Eu vou falar também pra vocês. Que aqui tá falando, ó. Que é sensacional a revolução do tratamento capilar. Contém mais de 50 matérias-primas sofisticadas. Realmente, gente. Contém mais de 50 matérias-primas. Porque tem muito produto aqui. Tem muita coisa na composição. E aqui também fala que ele tem ácido hialurônico. Blend de 14 aminoácidos. Blend de 11 óleos essenciais. Realmente tem muito óleo. Blend de 5 extratos. 3 proteínas idealizadas e muito mais. Realmente, vale muito a pena. Cada ampola, tá? Ela tem 17 ml, tá? Cada ampolinha dessa tem 17 ml. Mas, gente. Super rende. Tá? Não precisa ficar com medo. E aqui tá falando que rende até 20 aplicações. Porque é o total de todas as ampolas, tá? Como eu falei pra vocês. Rende de 10 e 12. Aí vai valer do... Você pode misturar uma com a outra e tal. E aí vai valer um total, assim, de tudo. Até umas 20 aplicações, mais ou menos. Tá? Vai depender também do teu cabelo. Do tamanho do seu cabelo. De quanto você usa. De quanto tempo você usa. E é isso. Agora vamos para mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou botar todos os videozinhos passando, tá? Um atrás do outro. Pra vocês verem na ordemzinha bonitinho. Tá? Então fiquem aí. Porque os videos são em vertical. Tá? Que são os videos que eu fiz pro meu Instagram. E pro Instagram da Probele. Mas o que eu quero falar com vocês. Antes de vocês me matarem. Perguntarem onde compra. A Probele agora está com o site. O site da Probele está, né? Com vendas. Antigamente não tinha. E agora tem. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição, tá? Do site da Probele. Já diretamente no produto. Vou deixar aquele linkzinho também. Daquela parte que está explicando tudo. Sobre o produto. Que é do QR Code. Pra você estar lendo sobre o produto. Se interessar aí. Se vai comprar ou não. Mas o melhor de tudo. É o preço, gente. Esse produtinho. Maravilhoso. Ele sai por menos de R$25, tá? Se eu não me engano. Ele está R$24,90 e pouco. Vou deixar aqui o preço dele. É muito barato. Eu achei assim. Um preço. Quando eu recebi. Eu ainda não sabia o preço do produto. E eu falei assim. Cara. Isso aqui eles vão cobrar. Milhões. Vão cobrar uns R$50,00 pra cima. Gente. Quando eu vi o preço do lançamento. Eu fiquei chocada. Eu postei até no meu Instagram. Eu falei assim. Gente. Não é possível. Que um produto tão bom quanto esse. É um preço desse. Sabe? Tão barato. Sabe? Porque é muito extrato. É muita coisa. Sabe? É muito barato mesmo. E o bom de coisa barata, né? Que dá pra gente comprar. Testar. Então. É a melhor coisa que tem. Outra coisa pra vocês também. Eu vou deixando o meu cupom aqui. Passando pra vocês, tá? Porque além de ser barato. Você ainda tem cupom de desconto. Porque a blogueira aqui. Ela traz pra vocês, gente. O melhor do melhor. Eu sou peixicho muito. Vocês sabem que eu sou. De pesquisar tudo. E tudo que eu acho barato. Eu trago pra vocês. E tudo que eu acho barato. Bom. É BBB, né? Bom, bonito, barato. Eu trago pra vocês. E não vai ser diferente. Com a Probelly. A gente tem um cupom de desconto. Que é Camila Paiva 10. Que dá 10% de desconto no site. Então. Se você já tá gostando desse produto. Já quer comprar. Quer comprar também outros produtos lá. Porque eu tenho várias resenhas de outros produtos. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Pra você tá indo lá. Tá? Ver outros produtos. Tem cabelo assim. Assado. Instão. Vários produtos. Você pode estar vendo lá no site. Entrega pro Brasil todo. E você pode estar comprando. E botando no meu cuponzinho. Que é Camila Paiva 10. Que vai te dar 10% de desconto. Então. Se já é barato. Imagina com 10% de desconto. Então não perde tempo. Vai lá no site. Mas antes de mais nada. Não apaga esse vídeo. Não sai desse vídeo. Termina de ver. Pra você ver todo o tratamento. E como ficou o meu cabelo. Após cada passada. Cada etapa. Do tratamento. Vou deixar aqui com vocês. Oi, oi gente. Bora tá aprendendo como fazer um SES capilar comigo? Então vamos nessa. Tô usando tratamento multifuncional. 10 em 1 da Probelly. E também tô usando uma máscara da minha preferência. Nesse caso. Eu tô usando a Force Ultra. Porque ela é uma máscara para cabelos extremamente sensibilizados. Mas você pode estar usando qualquer uma da sua preferência. Coloquei duas quantidades da máscara. Porque eu achei que foi o necessário para o meu cabelo. Mas aí você pode a quantidade que você quiser. E aí eu tô usando uma tampinha apenas. Tá? De cada ampula. Mas você pode estar usando além de duas. Três ou mais. Porque vai valer a gente da quantidade do seu cabelo. E do dano do seu fio que você tá querendo reparar. Aí eu fiz uma misturinha homogênea. Vim aplicando nos meus fios. Apenas lavados com o shampoo, tá? E vim luvando bastante. Logo depois eu vou deixar agir o tempo de pausa da minha máscara. Então vai valer a sua máscara. E esse foi o resultado depois do enxágue. Gente, meu cabelo ficou extremamente brilhoso. Lindo. Sedoso. Eu amei. Eu vou fazer muito esse excesso capilar no meu cabelo. Principalmente agora no verão. E aí? Vocês gostaram? Porque eu amei. Gente, sabe aquele dia que o nosso cabelo acorda só o pó da rabiola? Então eu vou te ensinar a sair disso. Vamos fazer uma mectação com o tratamento multifuncional. 10 em 1 da Probelly. Juntamente com o olhinho da sua preferência. Vou estar usando o passo 2, né? Gente, que cheiroso. Vou estar aplicando o olhinho na minha mão. A quantidade mais ou menos que eu vou passar no meu cabelo. E vou botar uma só tampinha da ampola. Porém, esse passo a gente vai repetir novamente. Pra poder estar abesentando todo o nosso cabelo. E podendo enxergar bastante dessa misturinha. Apliquei aí com vocês. E deixei um tempinho de pausa. Depois eu fui lá, gente. Enxerguei o cabelo apenas com shampoo e condicionador. E esse foi o resultado. Um cabelo de salão em casa. Fala sério. Parece aquele cabelo do início do vídeo. Nem parece, né? Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário se você também amou. E gente, deixa muito like nesse vídeo. Oi, oi, gente. Bora estar fazendo um tratamento de hidratação. Que é uma das etapas do tratamento multifuncional 10 em 1 da Provele. Esse lançamento que contém mais de 50 matérias-primas sofisticadas. Que vai deixar o seu cabelo maravilhoso. Pra isso, a gente vai começar lavando o nosso cabelo apenas com shampoo. Pra estar tirando toda a oleosidade existente nos nossos fios. Pra poder penetrar bastante, né? Os ativos. E eu escolhi também uma máscara de hidratação da minha preferência. E eu estarei usando a ampola de passo 1. Que é a ampola para a etapa de hidratação. Enluvei bem nos meus fios. Enxerguei. E depois venho passando o condicionador também da minha preferência. E esse foi o resultado depois de finalizado o cabelo. Meu cabelo ficou super soltinho. Super brilhoso. Leve, livre, solto, sabe? Aquele cabelo de salão em casa. Olha esse movimento. Esse brilho desse cabelo. Eu simplesmente amei. Espero que vocês tenham gostado. Olha, gente. Bora tá fazendo tratamento de nutrição. Com o tratamento multifuncional 10 em 1 da ProBelle. Então vamos nessa. Pra esse tratamento, a gente vai tá lavando o nosso cabelo somente com shampoo. Pra poder tá tirando toda a oleosidade do nosso cabelo. Pra poder tá vindo a fazer a etapa. Pra essa etapa, a gente escolhe, né? Um cremezinho de nutrição. E a ampola de número 2. Que é correspondente à nutrição. E vem passando em todo o nosso fio. Né? Levando bastante o nosso cabelo. Pra poder penetrar todos os ativos. Deixei as de 5 minutos. E depois eu vim enxaguando apenas com o meu condicionador. E esse foi o resultado. Quando eu finalizei o meu cabelo, gente. Um resultado de salão. Gente, bora tá fazendo o tratamento de reconstrução. Com o tratamento multifuncional 10 em 1 da ProBelle. Então vamos nessa. Pra essa etapa, a gente vai começar lavando o nosso cabelo apenas com shampoo. Eu escolhi um shampoo de reconstrução. Mas você pode estar usando qualquer shampoo da sua preferência. Lavei bastante o meu cabelo pra tirar toda a oleosidade. Depois peguei uma máscara também de reconstrução. E vim usando a ampola de número 3. Misturei as duas. E vim aplicando do meu cabelo. Tá? Levando bastante. E vim enxaguando meu cabelo apenas com o condicionador. Depois de ter enxaguado, eu finalizei meu cabelo como de costume. Apenas batendo o secador. E o resultado foi esse. Um cabelo extremamente macio. Brilhoso. Sem aquele efeito rígido da reconstrução. E um cabelo assim, gente. De salão em casa. Eu simplesmente amei esse efeito. E eu sei que vou usar muito. Gente, sabe aquele dia que o cabelo não tá salvando? Pega essa dica de ouro. Você vai pegar o seu tratamento multifuncional 10 em 1 da ProBelle. Escolher uma ampolinha da sua preferência. E vai estar aplicando no seu cabelo sujo. Isso mesmo, seu cabelo sujo, gente. Isso se chama pré-pull. Que nada mais, nada menos. Que é um pré-shampoo. É um tratamento antecedente ao seu shampoo. Que vai estar protegendo o seu comprimento, as pontas do cabelo. Dos agentes limpantes do shampoo. Que podem estar agredindo o nosso fio com o decorrer do tempo. Esse tratamento você vai aplicar no seu cabelo. Vai deixar de 5 minutinhos antes de lavar o seu fio. Vai estar lavando com o seu shampoo normalmente. Depois vai estar aplicando o seu condicionador. E, gente. Finaliza do jeito que você quiser. E o meu cabelo fica assim. Um cabelo super bonito. Não fica pesado. Não fica feio. Fica um cabelo super encorpado. Com o decorrer do tempo, ele vai tratar demais as suas pontas. Vai deixar elas bem bonitas. E é isso. Esse é o meu segredo. E eu tô compartilhando com vocês. Oi, gente. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como eu faço a etapa de potencializador de hidratação. Usando o tratamento multifuncional 10 em 1 da Probelly. Pra essa etapa, a gente vai estar usando a Ampolinha 1. Que é a etapa de hidratação desse tratamento. Vou começar lavando meu cabelo com o meu shampoo de preferência. Lavando duas vezes com o shampoo. Pra poder estar tirando toda a oleosidade do nosso fio. Vou retirando o excesso de água com a toalha. E vou vir aplicando uma quantidade generosa do produto nos meus cabelos. E lavando bastante pra poder, né, penetrar todos os ativos do nosso fio. Depois feito isso, eu venho, né, deixando agir no meu cabelo durante 5 minutinhos. E vou depois tirar o excesso do produto. Juntamente passando também o meu condicionador da minha preferência. Depois, eu finalizei meu cabelo apenas batendo o secador. E esse foi o resultado. Eu amei. Parece que meu cabelo, gente, foi feito uma escova de salão. E não foi feito nada disso. Apenas foi usado um tratamento maravilhoso nos meus fios. Eu amei. E espero que vocês tenham gostado. Gente, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como eu faço a etapa de potencializador de nutrição. Com o tratamento multifuncional 10 em 1 da Probelly. Pra essa etapa, a gente vai estar usando a ampolinha de número 2, que é a ampolinha pra etapa de nutrição. Vou estar lavando meu cabelo com o meu shampoo de preferência. Lavar o cabelo pra tirar toda a oleosidade dos fios. Pra poder vir aplicando, né, o produto. Tirei o excesso d'água com a toalha e vim aplicando uma quantidade ideal pro meu cabelo. Pra poder estar enluvando agora todo o produto nos nossos fios. Pra poder estar penetrando bem o tratamento. Vou deixar agir desse tratamento durante 5 minutinhos apenas. E vou enxaguar com o condicionador e finalizar do meu jeitinho. Eu só bati o secador no cabelo e esse foi o resultado. Meu cabelo ficou super soltinho, não pesou nada. E eu simplesmente amei. E se você é assim como eu, amou essa transformação, deixe seu like aqui e seu comentário. Oi gente, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como eu faço o potencializador de reconstrução com o tratamento multifuncional 10 e 1 da Probele. Pra essa etapa, a gente vai estar usando a ampolinha de número 3, que é a ampola pra etapa de reconstrução do nosso cabelo. Pra isso, eu vou estar lavando meu cabelo com o shampoo da minha preferência. Tá, eu posso lavar de uma a duas vezes pra tirar bastante oleosidade dos fios. Depois, né, só lavado com o shampoo, eu venho, né, desembaraçando, tirando o excesso com a toalha e aplicando apenas a ampola no meu cabelo, limpo. Venho massageando bastante nossos fios pra poder enluvar todo o produto, né, no nosso fio, pra poder penetrar todos os ativos. E depois de feito isso, eu deixei agindo 5 minutinhos e venho enxaguando só com o condicionador. Depois de feito isso, eu finalizei meu cabelo como de costume. E o resultado foi esse, um cabelo super sedoso, super soltinho, não fica pesado com aquele efeito de reconstrução rígido. Não fica, gente. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Eu uso, foi o melhor, como é que eu falo, o melhor tratamento. Esse aqui não vai barrar nenhum. Aí eu usava o outro tratamento, eu falava, não, não é possível, ficou melhor. Aí eu ficava, gente, não é possível. Meu cabelo tá maravilhoso em todas as vezes. Não é ter uma vez que vai ficar ruim, vai ficar feio. Não teve uma vez. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Eu trago sempre aqui pra vocês produtos bons e baratos. Pra vocês estarem, né, fazendo na casa de vocês, usando, podendo, né. Que eu sei que nem todo mundo tem condições de estar usando um produto super caro, tá. Eu trago de todos os bolsos, gente. Eu trago desde o produto caro. Sim, o caro que eu pude comprar, sabe. Que eu tive condições e que eu acho muito bom. Que vale investimento. Que também tem produto caro que não vale investimento. Desde o produto baratinho, que eu falo assim. Bato na teca e falo, cara, esse produto é bom e é barato. Corre, porque ele vai ficar caro uma hora, porque senão... Mas enfim. Vale muito, gente, esse produto. Deixei tudo bonitinho pra vocês aqui embaixo. Uma coisa que eu vou pedir antes de ir embora, tá. Que é pra você se inscrever aqui no meu canal, tá. Porque, gente, eu tô rumo a 3K, por favor. Esse ano eu quero bater logo 5K, sabe. Se eu tiver condições de bater logo 5K esse ano, eu nem sei o que vai acontecer comigo. Mas enfim. Mas de início, né, vamos ser, né. Vamos logo pros 3K. Mas aí eu quero, conto com a ajuda de vocês de compartilhar também esse vídeo, tá. Com a sua amiga. Pra ela poder tá aí, né, cuidando do cabelo. E também deixar o seu like, gente. O like ajuda demais aqui no YouTube. Porque ele faz com que o algoritmo do YouTube entenda que você gostou do meu vídeo. E manda pra mais pessoas. E assim, aí mais pessoas me conhecem. E vai gerando essa bola de neve. E claro, né, no meu Instagram, que você tem que passar lá, que é Camila Pai Você. Porque tem muita gente que me segue aqui, que é inscrito aqui e não me segue lá, ou vice-versa. Que lá eu sou mais ativa do que aqui. E aí vocês ficam sabendo do meu dia a dia, como eu cuido meu cabelo, como vocês querem saber mais coisas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, um feliz 2024. Fiquem aqui, porque esse canal vai ser muito alimentado em 2024. Em nome de Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!